E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar dos atributos divinos de Jesus. Vamos lá? Vocês pediram e eu trouxe pra vocês a parte 2 do vídeo sobre Jesus, mas falando especialmente sobre os atributos divinos dele, né? A gente falou bastante sobre a história de Jesus, o que Jesus fez, mas eu quis trazer pra vocês e vocês também pediram lá no vídeo de Jesus que eu trouxesse um pouco mais sobre essa questão da divindade. Falar sobre a divindade de Jesus é falar acerca da fé cristã. Então nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos nas maravilhas que ele faz, nós acreditamos na glória dele, na majestade dele. E em todo o tempo a Bíblia afirma que Jesus é Deus e Jesus é divino, Jesus tem poder. Muitas pessoas ainda não acreditam, muitas pessoas apesar de servirem a Deus e conhecerem a palavra ainda ficam meio assim, falam, ah, mas Jesus não veio como homem. Só que a palavra de Gênesis Apocalipse, ela afirma que Jesus, ele é Deus. Eu trouxe pra vocês um texto que nós lemos lá no vídeo sobre Jesus, nós falamos esse texto e eu gostaria de repeti-lo com vocês pra que você possa entender um pouquinho mais sobre essa questão da divindade. Isaías 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho e lhe chamará Emmanuel, Emmanuel, Deus conosco, Deus poderoso, aquele que está conosco. Então, ali, lá em Isaías, ó, muito tempo antes, já se sabia que Jesus, né, o Emmanuel, Deus conosco, Jesus é Deus. Aí, quando nós vamos lá em Salmo 110, a partir do versículo, vamos ler do 1 ao 4, pra que você entenda melhor, tá bom? Diz-se o Senhor ao meu Senhor, olha aí, presta atenção, sente-se a minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Presta atenção no versículo 4 agora. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que incrível isso. Então, ali, em Salmos, fala sobre o sacerdócio de Jesus. E lá em Hebreus 7, 8, é confirmado esse sacerdócio. Então, veja como no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a divindade de Jesus, ela é confirmada. Ela é realmente dada para as pessoas. O Antigo Testamento é recheado de textos que refletem e que falam dessa divindade de Cristo. Jesus estava no início de todas as coisas. Então, isso é muito bom. É bom você entender bem isso. Porque, às vezes, a gente fala com Jesus, mas sem entender o tamanho, o poder que ele tem sobre as nossas vidas. Jesus é poder. Jesus é glória. No Novo Testamento, nós temos vários exemplos da divindade de Jesus. Jesus curava. Jesus libertava. E aí, olha que legal. Eu separei para vocês um versículo. Lá em João 8, 58. Que diz assim. Antes, Jesus lhe respondeu, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, olha isso. Moisés pergunta a Deus, lá em Êxodo 3, 14, qual era o seu nome? E aí, Deus responde para ele. Eu sou o que sou. E aí, Jesus. Jesus, lá no 8, 58. João 8, 58. Diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus estava no início de todas as coisas. E ele fala também, lá em João 14, 9. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um. Então, quem vê a Jesus, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê Jesus. Então, nós vemos aqui a divindade de Jesus sendo manifestada, né? Sobre as nossas vidas. Sobre todos. E aí, eu separei para vocês alguns textos que ele fala, eu sou. Para que você possa entender um pouco mais sobre a divindade dele. Eu sou o pão da vida. João 6, 35. Meu querido editor vai colocar aqui embaixo para vocês. João 6, 35. Eu sou o pão da vida. Então, Jesus afirma ser alimento para as pessoas. Jesus afirma ser realmente a saída. Você que se alimentar deste pão, você não vai ter mais fome. Porque ele é o pão da vida. Jesus também fala, eu sou a luz do mundo. João 8, 12. Ele é a luz do mundo. Aquele que está em Jesus sai das trevas para a maravilhosa luz. Que é Cristo. Ele é a luz para os nossos caminhos. Ele é luz para os momentos difíceis. Para os momentos bons também. Ele é a luz para que você saia das trevas. Bom, próximo. Eu sou a porta. João 10, 7. Ele é a porta. Ele é a saída para os seus problemas. Mas calma aí, Gabriela. Você falou que ele é a porta e a saída. É. Aquele que entra pela porta, ele sai do mundo das trevas e vai para a luz. Então, ele é a porta. Ele é a porta de entrada para o tempo de bênçãos. Para um tempo, apesar de lutas, dificuldades, mas para que você viva um sobrenatural. Ele é a porta. Eu sou o bom pastor. João 10, 11. O pastor é aquele que cuida de ovelhas. É aquele que, né? Quando a gente fala do pastor de ovelhas ali, a gente lembra de Davi que matou o leão, matou o urso para defender as suas ovelhinhas. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que deixa 99 por causa de uma. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha isso, gente. Glória a Deus. Isso é incrível. Só o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Estou aqui com todos os trechos para vocês, para que a gente consiga esclarecer todas as dúvidas de vocês. Então, ele nos ensina que ele nos conduz à verdade. Ele nos conduz à vida eterna. É por ele que nós precisamos passar. Você não consegue vivenciar a vida eterna se você não passar por Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a luz, né? A luz da verdade sobre as nossas vidas. Ele fala também, eu sou a ressurreição e vida. João 11, 25. Eu sou a ressurreição e vida. Ele morreu e ressuscitou. Aí a gente vê quando Jesus... A manifestação do poder da divindade de Jesus, a gente vê aí, quando Jesus morre e ressuscita. Não só isso, quando Jesus ressuscita mortos. Então, ali nós vemos a atividade de Jesus sendo manifestada. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim produz frutos. A gente precisa produzir frutos. Porque ele é a videira. Nós temos que produzir os frutos. Mas nós estamos na videira verdadeira que é Jesus. Então, apesar de toda essa divindade de Cristo, ainda existem pessoas que não acreditam. A igreja primitiva, ela crê que Jesus é Deus. Mas ainda há pessoas que veem Jesus somente como homem. Mas lembre-se, ele é poderoso. E aí eu separei mais alguns atributos aqui pra vocês. Que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Onipresente. Ele está em todo o tempo. Onisciente. Ele tem ciência. E ele que sabe de todas as coisas. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder sobre as mãos. Ele é imutável. Ele nunca muda. Então, mesmo Jesus de antes. É o Jesus de agora. E que continua operando milagres. Continua operando maravilhas. Nós vemos a manifestação da divindade de Jesus no envio do Espírito Santo. Quando ele fala, eu vou subir. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar o Consolador pra vocês. Então, realmente, a divindade de Jesus é maravilhosa. E é necessário que a gente entenda e acredite nisso. Todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Eu espero que você tenha entendido, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E tem muito vídeo legal chegando pra vocês. Nós vamos falar sobre ressurreição. Sobre vida. Vamos falar sobre apocalipse. Então, fica aí. Convida os seus amigos. Chama todo mundo pra curtir esse canal. Compartilhar. E vai ser bênção na vida de todos. Amém? Não esquece de se inscrever no meu canal. Se inscreve aqui. Deixe o seu like. Compartilha com todo mundo pra abençoar a vida de outras pessoas. Também ativa o sininho. Pra que você consiga ver os vídeos. Às vezes, você não ativa o sininho e não é notificado toda terça e quinta. Quando eu postar vídeo pra vocês. Então, não esquece. Se inscreve também nas minhas redes sociais. Facebook, Cantora Gabriela Rodrigues. Instagram, arroba gabrielarodrigues.oficial Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.